Bom, e agora vem cá, ser mãe é o sonho de muitas mulheres, não é verdade? Mas esse encantamento pode muitas vezes se tornar um pesadelo durante a gestação e o parto. Isso por conta de situações de abuso e violência vividos pela paciente. A violência obstétrica, como é conhecida, tem sido fortemente combatida, só que infelizmente ainda acontece. Ele chegou do meu lado e falou, deita na maca. Aí eu falei pra ele, só um minutinho por favor, porque eu estava tendo uma contração, eu sabia que ia parar dali 20 segundinhos. Ele não esperou nem eu terminar a frase, pegou a mão dele e me empurrou na maca, apertou minha barriga, fez toque com violência no meio da minha contração, doeu muito. Patrícia diz que superou o trauma, mas guarda com certa tristeza a lembrança do nascimento do primeiro filho. Ela desejava o parto normal. Na companhia de uma doula e uma enfermeira obstetra, aguardou o início das contrações em casa e só foi para o hospital quando já estava com uma boa dilatação. Ela conta que todo o cuidado não foi suficiente. Quando chegou, começaram as agressões físicas e psicológicas. Sozinha e com medo, ela acabou sendo obrigada a se submeter a uma cesárea. É uma violência que acontece com você num momento muito frágil e num momento em que você esperava outra coisa completamente diferente. Você não esperava ser tratada daquela forma. Então é muito triste. Pesquisas recentes mostram que 25% das mulheres que tiveram filhos na rede pública ou privada no Brasil sofreram algum tipo de violência obstétrica, o que representa uma em cada quatro grávidas. E o mais grave, este levantamento em relação apenas aos partos normais. A violência obstétrica pode ser sentida de diferentes maneiras, seja com palavras, toques agressivos ou procedimentos desnecessários. Por exemplo, internar a paciente em dieta zero, porque na verdade ela pode se alimentar durante o trabalho de parto, fazer lavagem intestinal, fazer a tricotomia, que é a retirada dos pelos cubianos. O parto é uma coisa alegre, que toda a família pode participar. E uma coisa que é muito comentada é que hoje a gente sabe cientificamente que é desnecessária, de uma forma mandatória, de uma forma de 100% dos partos, é a realização do pico, da episiotomia. Então a episiotomia, ela deve ser feita numa situação excepcional. Situações que podem representar risco para a saúde da mãe e também do bebê. Se o feto não entrar em trabalho de parto, como a mãe deseja, e o médico precipitadamente indicar uma cesariana, para o nenê isso pode trazer uma prematuridade, muitas vezes. E com isso ele desenvolveu uma angústia respiratória, porque o pulmão do feto é o último órgão que se amadurece. Existem casos, relatos de manobra de Cristeler que a paciente chegou a ter rotura de fígado, né? Então é uma manobra muito agressiva. E no momento da expulsão do feto, muitas vezes a pessoa sobe em cima da mulher com o cotovelo lá para ajudar o feto a sair. Maria Beatriz sabe bem o que é isso. A marca do relógio do médico, por conta de um procedimento conhecido como manobra de Cristeler, ficou por dias na barriga dela. Tamanha foi a força que ele fez para empurrar o bebê e forçar o parto normal. Foi muito ruim, porque o que eu imaginei era que dar à luz... Era um momento de terror, foi aterrorizante para mim. E me lembro assim, deles apertando e vai, força! E no momento que eu fazia, no momento que eu tinha que fazer a força, eles apertavam mais na minha barriga. E aí eu me senti incapaz. Durante 14 horas em trabalho de parto, Maria Beatriz fala que passou por muitas humilhações e sofreu abusos e agressões. Eu não tinha poder sobre o meu corpo, poder algum sobre o meu corpo e nem força, né? Você, numa situação de estar no hospital, estar sendo sujeita a N procedimentos, você tecnicamente nem sabe como é o seu corpo, o que você faz. Eles falam que é melhor para você, você simplesmente tem que aceitar, né? Em Rio Preto, a Defensoria Pública acompanha esses casos de perto, para dar orientação e apoio para as vítimas de violência obstétrica na cidade. Para isso existe uma lei que inclusive estabeleceu o direito ao plano de parto. Esse plano de parto, a mulher, a mãe, tem o direito de estabelecer junto com o seu médico, a fim de que o nascimento seja uma experiência adequada, uma experiência que ela desejou com a menor intervenção possível. Havendo situações em que ela se sentir violada, se sentir infringida em seus direitos, ela deve comunicar, sim, a equipe do hospital administrativa, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Regional de Medicina e se o caso, nos casos mais graves, a justiça e a polícia sempre necessário. Mas além do apoio legal, a mulher pode precisar também de um suporte emocional para superar o episódio de violência que sofreu. Tem consequência dela com ela mesma quanto a segurança de ser mãe, né? Então se eu não tenho... e quanto a proteção, se eu não estou conseguindo me proteger e proteger o meu filho, a minha filha, enquanto entra útero, imagina como é que eu vou fazer depois. É sempre bom seguir a sua intuição, os seus instintos e conversar e falar. E tem alguma coisa... eu não sei exatamente o que é, mas me causou um desconforto. Aí você de casa viu que não é uma ou outra forma. São várias situações que levam à violência obstétrica, por isso não hesite. Se for vítima de uma situação como essa, denuncie e procure então a Defensoria Pública do Estado.